Olá galera, beleza? Tudo bem? Marcela Pontes aqui trazendo mais vídeos de novidades de Free Fire. E como prometido, galera, eu falei que ia trazer aqui novidades, né? Então se você se inscreveu aqui no canal e ativou as notificações, você já recebeu essa notificação aí desse vídeo que com certeza vai te surpreender sobre a nova skin do Free Fire, a nova skin do Diamante Royale. De duas horas, tá? Lembrando que a gente fez, se não me engano, eu fui o primeiro a fazer o vídeo sobre esse modo, tá? Então, e eu acredito que você é o primeiro também a estar fazendo esse outro vídeo aqui sobre a nova skin aqui do Diamante Royale. E também abriu aqui também o modo Páscoa, né? O bônus de recarga, que você recarregando os diamantes, você vai estar ganhando aí. Lembrando que isso aqui, ó, é limitado, tá? É só até o dia 17 de abril, essa promoção aqui. Depois a gente não sabe se o Baby Shark vai estar disponível ou se a skin da moto também vai estar disponível, beleza? Também surgiu aqui também a skin do Ataque do Tubarão. Por 25 diamantes, você vai comprar a caixa de itens e poder ganhar aí uma dessas skins, beleza? Também saiu o pacote do Senhor Estranho, o 799, você compra aí esse pacote. Sinceramente, a única coisa que eu gostei nesse pacote aí foi só a calça, mano. O resto eu não achei legal não, mas fica a critério de vocês. Comenta aí o que você achou, se você gostou ou não, beleza? Qual o nome do seu cachorrinho? Comenta aqui, quero saber também. O meu é Pipoca, velho. Valeu. Então tá, galera. Vamos voltar aqui, vamos fechar aqui. E vamos falar a respeito também aqui, ó, que surgiu, né, como eu mostrei no vídeo passado. Aqui, ó, a aba do modo confronto, mano. Mas vamos pro que interessa, cara. Aqui no Sorte Royale, vocês já notaram que no Sorte Royale aparece esse tempo aqui embaixo, né? Ó, finaliza em 18 horas e 28 minutos. Então, lá já vai sair primeiro e a gente vai trazer aqui primeiro também as novas skins. Se esse vídeo aqui tiver 100 likes, galera, eu vou tentar pegar essa nova skin antes de todo mundo, tá? Vou ficar de plantão aqui na hora que ela sair, eu já vou tentar comprar ela e mostrar aqui pra vocês. Mas enquanto isso, galera, vamos falar aqui a respeito do nome, do nome dessa skin. O nome das skins é Guardiões Astecas, cara, tá? Então ela já saiu o clipe dela lá nos dois canais do YouTube da Garena. Garena, saiu do Garena latino-americana e o canal, acho que se não me engano, da Garena indonésia, que também saiu. E a gente vai trazer aqui pra vocês estarem vendo aí como que é, beleza? Aí, ó, todo começo, uma enorme explosão, cara. Olha só, mano, que da hora. Olha só essa skin. Cara, muito bonita. Olha. E é a masculina e a feminina, galera. O renascimento de uma antiga civilização, olha. As skins da moto aí, galera, olha as skins. Cara, que massa. Muito bonito, hein? Olha o palhacinho. E a moto parece que é mais rápida, senão ela tem mais resistência. E aí tá as duas. Muito bonito, ó. Glória antiga e toque de energia. Dia 13 de abril por tempo ilimitado, mano. Por tempo ilimitado vai ser essa skin. Então, vou deixar ela passando aqui pra gente ir comentando, beleza? Vamos tentar pôr ela aqui pra gente ir comentando ela aqui a respeito dela, tá? Então tá aqui, galera. Essa vai ser a nova skin do Diamante Royale, tá? Lembrando, galera, também que eu não sei se vai vir as duas. Vocês viram que na passada saiu primeiro, se não me engano, acho que foi a feminina ou foi a masculina. Não me corrijam aí. E depois saiu a masculina, né? Daquele... Da atual que tá lá. E agora vai vir essas duas aí, que é as novas skins, né? Guardiões Astecas. É um novo Diamante Royale, cara. E a gente vai tentar, a gente vai tentar, né? Trazer aqui pra vocês, beleza? E galera, eu vou deixar este clipe aqui no final do vídeo, tá? Aqui na descrição vai ter o clipe pra você baixar ele direto. Só você clicar, esperar aí uns oito segundinhos aí do protetor de link e clicar em obter link e baixar ele aí, beleza? Eu vou deixar ele disponível aí pra você tá fazendo download desse clipe, caso você queira ter aí pra você pôr no seu celular ou pra você divulgar também, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, já deixa um like aí. Se não for inscrito, já se inscreve aqui. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que tá acontecendo aqui no nosso canal, beleza? Então é isso aí. Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui! 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 Obrigado.